Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar, e além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba ZK, vai Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh gordo, isso está acontecendo Oh nananá, oh nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Ooh nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Of course, ele desculpa A batida aí de novo Vai, vai Que não, meninas, com o pontinho na mente Cantar que é do pontinho do povo Beijo no gordo Vai, na, na A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo juntar Vai, na, na Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me explanar Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba, sei cá Vai, oh, na, na, na Oh, na, na, na A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo juntar Na, 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 na Oh, na, na, na Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Segurou? 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 Oi Glaan Doida querendo sentar Ta sua